Essa canção para todas as madres Especialmente para minha querida mãe Hermínia Ribeiro Que saia no céu O dia em que saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos Sonhou em meus olhos Começou a falar Por onde eu vou se eu for eu sigo Como é um pensamento Sem grande se ver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez voar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pena que eu iria por o fim E sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vem com Deus Porque esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O vinho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar aqui Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez voar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez voar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez voar Obrigado! Obrigado! Muito obrigado! Que bom, Lubertino! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Obrigado!